No Tag de Volta e galera, vamos então assistir aí os melhores momentos e os gols de Bayern de Munique e União Berlim. Vamos que vamos! Dois grandes times. União Berlim que já tinha feito aí uma partida difícil com o Bayern no primeiro turno, foi 2x1 se eu não me engano. Então, vamos que vamos! Eu não assisti esse jogo, então vou trazer isso aí só os melhores momentos mesmo pra vocês. Já vimos ali as escalações, deixa eu até ver ali do Bayern que eu não cheguei a prestar muita atenção. Gnar, Vilevandowski, Miller, Goretzka, Thiago, Kimmich, Davies, Alaba, Boateng, Pavar, né? É uma seleção, né cara? Claro, não é o Bayern que nem das antigamente, alguns anos atrás, né? Mas já é um baita time. E é o seguinte, né galera? O Coutinho não tá jogando, acho que ele tá lesionado, né? Se eu não me engano. Não tenho certeza. Mas é aí, voltou então o futebol. Voltou aí ontem o Borussia, meteu 4x0. E agora o Bayern aí ganhou de 2x0. O Borussia tá atrás do Bayern, tá querendo levar o título, né mano? Nossa, impedidaço. É gol nada, rapaz. Impedido, mano. Tá loucão, narrador? Oh, narrador. Peraí, peraí, peraí que eu não botei a música pra vocês, né? Pra vocês não tá tocando música nenhuma. Agora acho que vai tá tocando, vamos ver. Ó. Oh. Narrador pediu pra tocar a música do Fox Sport, mas... Gol! É? Não valeu o gol. Não valeu nada. Não valeu nada. Como a Laba tentativa é pro Davis, dentro da área, ele é perigoso. Eita! E o do goleiro, salva a defesa. Deu pressão, velho. O Bayern tá de branco, porque não sabe, tá. E o Vandóvis que mandou pro meio da área. Opa, o árbitro apitou. E o subotente. Ele não foi por querer que ele chutou. Vai pra bola. Não sei que eu daria a pênalti, não. Vandóvis que parou, batou, toca a música. É gol do Bayern. É, mano. Ele foi no final do primeiro tempo, cara. No final do primeiro tempo. Deixa eu ver agora. Vamos assistir agora o segundo tempo. O gol do Pavard. Aqui a gente não tem muito aí... A gente não tem aí muitos lances do segundo tempo. A gente tem aí o gol do Pavard no final do segundo tempo. Ele dá uns 80, né? Praticamente. Gol de cabeça de Pavard. O goleirão foi pro lado e ele cabeça pro outro. Mas então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. O vídeo vai ser meio curto mesmo. Eu espero que vocês deixem o like. Porque pro vídeo não ser derrubado aqui pelo YouTube. Então, a gente tá fazendo um teste, né? Vamos ver se o vídeo não vai ser derrubado aí de fato, né? Porque ultimamente estão derrubando bastante vídeos aí de futebol. Mas, espero que vocês deixem o like. Quem não conheceu o canal, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo de futebol que a gente vai estar trazendo aí no canal. Beleza? Falou, galera. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. Fui.